Então, meus amores, estamos aqui em Portugal e vamos começando o vídeo assim, achei algumas sacolas aqui já ao lado aqui do contentor, vamos lá buscar. E vamos lá, ali está o contentor e aqui estão algumas coisas aqui, e vamos ver o que tem aqui, eu vou pegar algumas bolsas, sacolas aqui, a gente vai levar para o carro. Vamos pegar a outra que ficou aqui, aqui tem umas madeirinhas aqui, mas eu não vou pegar agora não, deixa eu ver. Então, estão aqui no carro agora, está meio escuro, agora são nove e meia da noite, mas a gente vai continuando aqui. Tem muitos contentores aqui em Portugal que tem bastante coisas e outros não, mas aqui eles colocaram bastante contentores aqui que tem contentor para arrecadação de roupas, de sapatos, Então, muita gente já não coloca roupas ali do lado dos contentores, prefere colocar para doação. Muitos são doações e outros são até para vender em bazar, que eu já vi bastante contentor aqui. Se tiver algum contentor desse, eu vou gravar aí para vocês verem qual que é, tá? Desculpa aí, está meio balançando, ainda não comprei aquele estabilizador, teve um comentário no meu último vídeo aí, mas é provável que eu esteja juntando o din dinzinho aí para poder comprar esse estabilizador, né? Então, desculpa aí se estiver balançando muita imagem aí, mas o que vai valer é o vídeo aí para vocês verem como que é que eles colocam aqui roupas, sapatos, algumas coisas para doações. E sabendo que tudo que eu encontrar do lado do contentor, de roupas, algumas coisas, eu já tenho as pessoas para doar, tá bem? Então, fica tranquilo, que tudo que eu recolho estiver adequado para doação, eu já tenho as pessoas certas para fazer essa doação para elas. Então, eu estou recolhendo, separando, eu lavo, limpo direitinho, higienizo para fazer doação para essas pessoas. Estou passando aqui em outra rua, aqui tem um contentor, não estou passando, não tem nada. Vamos embora, gente. Deixa bastante like aí, se vocês gostam de vídeos assim, tá? Fortalece o canal aí, eu vou fazer bastante vídeo aqui para vocês. Chegamos aqui, eu vim aqui para vocês verem se o contentor está aqui, tá? E aqui, olha, gente, que eles deixaram do lado aqui, o contentor, o armário com pia e tudo. Olha só, que bonitinho. Tudo certo. Olha. Tudo direitinho funcionando. É isso aí, não vou levar aqui, vai ter gente aí que vai pegar aí, vai precisando, né? Estou aqui em outra rua, aqui. E aqui a gente achou umas frigideiras, não foi? As frigideiras. Olha as casas, gente, que bonitinho, olha. Olha que linda. Tem um contentor aqui, mas não tem nada ali, do lado. A gente vai continuando aqui. Começou a chubiscar mesmo. Tá chupendo. A gente vai estar passando agora aqui. A gente tem que tomar certos cuidados aqui em Portugal, porque tem certas horas, né? A gente não pode estar andando aqui em frente às casas, em frente às ruas aqui, porque tem pessoas que já estão dormindo depois das 21 horas. A gente tem que respeitar também, não fazer muito barulho. E a polícia também pode vir a te indagar o que você está fazendo, né? Aqui que você nem mora aqui, o que está fazendo aqui. Então a gente tem esse cuidado de não estar fazendo barulho, alertando muita coisa, né? Mas a gente vai vendo aí o que a gente acha aí pra mostrar pra vocês. Temos bastante cuidado. Meus amores, também se pensar, a gente não está fazendo nada de errado, né? Eu estou fazendo a recolha desses materiais pra doação, né? Mas mesmo assim, a gente tem que tomar os cuidados pra não ficar alarmando muito aqui no meio da rua em certos horários. Olha, gente, vem nesses contentores aqui que a gente achou um tapete, ó. Aqui enfiado no meio desses contentores, ó. Aqui na frente tem dois contentores também. Não tem nada. Olha, gente, aqui também é muito bonito. Desculpa aí a claridade, né? Já vai deixando aquele like quem está vendo o meu canal, né, aqui. Vendo esse vídeo até agora. Mas vamos aguardando, ó. Aqui tem um contentor aqui, ó. Mas não tem nada. Gente, olha esse prédio, olha. Cada um desse aí é uma barandinha. Olha só. É só colmeia. Mas ali eu acho que não tá bom, não. Aqui tem contentor aqui. Tem um varalzinho ali. Mas eu acho que não tá bom, não. Ó. Tem vários contentores aqui. Tem algumas coisas ali. Mas ali é lixo. Porque a lixeira daí tá cheia. Não sei o que. Ó. Outro contentor aqui. Nada. Parou de chuviscar agora. Acho que tá chovendo, né? Pelo menos a gente achou aquelas bolsas lá, né? Que a gente vai dar uma olhada no que tem nelas. E... Porque tá chovendo, diferente a gente não põe as coisas nos contentores. Ó. Vamos ver as contentores aqui. Olha. Olha o colher do dentro. Sim. Sim. Tá bom. A gente tá... Andando aqui pra dar uma olhada ainda. Mas... Se daqui até chegar a entrar a gente achar alguma coisa... A gente vai filmando aí. A gente começou a chover muito, mas ali do lado, contentor... Vou aproximar aqui. Ó lá. Tem uma caixinha lá. Eu vou lá pegar. Vou tentar, né? Meus amores, ó. Começou a chover muito aqui. E... Vamos embora pra casa. E em casa eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente achou aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Não esquece de deixar esse like e a gente se inscreve. Algumas coisas já estão aqui. Estão subindo o elevador. Ó. Então, vamos chegando. Chegamos até agora. Ainda tô com a bunda aqui que tá meio fria, tá? Eu vou tirar algumas coisas aqui e vou mostrar pra vocês. Uma pra vocês aqui. Ó. Tem um tênis aqui. Da fila. Um tênis aqui, ó. Um tênis aqui, ó. Um tênis aqui. Um potinho. Isso aqui, gente, eu não sei o que é. Mas parece que... O que soltou aqui é tipo de luz. Olha que bonitinho. Se não gostar disso aqui, vai ser Giovanni, tá? Tá, tá, né? Vou deixar separado aqui. Aqui. Olha só. Olha que bonitinho. Tô vendo agora. Deixa eu ver não. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui. Não sei o que é isso. Gente, olha. A gente vai ver se... Aqui tem como recarregar. Esse aqui é um... O que é o nome? Cortador de cabelo. Máquina de cortar cabelo, né? Vou deixar de funcionar. Vou tirar aqui agora. Esse aqui é um chale. Ó. Um chale. Uma meia. A meia que não vou deixar... Pra cá. Isso aqui deve ser... Faz parte da máquina ali. Meia, meia, meia. Tudo bem aqui. Olha que bonitinho. Vai tomar esse aqui, ó. Vai lá. Vai. Vai. Vou colocar um pouquinho de botar no... No banheiro. Não sei quem não sei o que é. Isso aqui faz parte da maquinazinha ali também. Então é assim. Aqui. É uma... Sustentável. Olha, gente. Vou colocar aqui. Não me lembro. Desce. Ó. Desculpa. Desce aqui. Vamos lá. Uma... Uma camisa. Também. Desce aí. Uma camisa parecida com essa, né, Lina? Igual também. A meia. Olha só. Olha que bonita. Olha aí, Lina, gente. Filma lá no cantinho, lá. Bem no fundo, lá. O que é isso aí, Adriano? Um euro. Dois euros, sei lá. O que é isso aí. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, ó. Camisa, cadilhas. Bem... Olha só, gente. Ó. Ó. Isso aqui. Isso aqui. Outra macininha. De cortar. Aqui tem essas pequinhas, ó. Dela. E até com a filhazinha. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Se eu não conseguir, eu vou fazer outro videozinho pra mostrar pra vocês, ó. Vem com a filha. Esse vai pra lá. Vai ter que colocar a filhazinha nova. Vai pra lá esse. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um berrudão. E aqui, a camisa, também. Vai pra lá esse. Vai. O ex-curioso, gente. Uma camisa branca. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É uma cordinha. E isso aqui, eu não sei o que é. Tem uma cordinha. Essa é pra primeira vez. Vamos pra outra aqui. Olha só, hein. Deixa eu virar de lado certo. Aqui, gente, ó. É um burrinho, né? É um burrinho, né? É um roupão. Olha. Um burrinho. Que gracinha. Que bonitinho. Isso aqui é uma bermuda. Uma bermuda masculina. Uma bermuda masculina. Vamos tirar devagar. Tem umas coisas aqui dentro, hein? Ó. Gente, uma cortina. Vermelha. Ó. Outra cortina. Ó. É um par dela. Né? Um par da cortina. Gente, olha aqui. Deixa eu deixar aqui. E eu tenho pra vocês que não veio a parte de baixo, não. Que veio. A gente só não sabe se vai funcionar. Se vai não me ligar. Ó. Eu adoro essas plantinhas. Só que eu gosto de planta de verdade. Essas aqui são artificiais. Elas servem pra enfeite. Mas aqui elas custam Dois euros e meio. Cada uma. Tá aqui. Esse é um suspensório. Se usa, né? Hoje eu vi Umas duas pessoas usando isso aqui. Aqui usa bastante isso aqui. As meninas, os meninos. Suspensório. Gente. Deixa eu ver isso. Outra cortina. Novinha. Essa tá novinha. Luvinha meio dedo. Esse. Ó. A outra quadra cortina. Nova. Essa cortina aqui. Ó. Um pra outro. Deixa eu ver. Pra trás daqui. Aqui. Cinto. Não, gente. Cinto. Outro cinto. De Vins Fashion. Esse aqui é um pouquinho menor. O que é isso? Um bermudão. Masculinho. Vou deixar lá. Um. É isso. Você ganhou a gravatinha. Ó. Ó a gravatinha. Vocês vão ver essa gravatinha no ex. Esse aqui eu vou guardar pra ele. O que que é isso? Ó. Outro. Outro. Outro macacão. Olha ele grandão. Outro macacão de bicho. Vou botar ele aqui. Aqui ó. Essa já acabou. Vamos ver o que tem aqui. Aqui. É um chinelo. Um. O que é isso, gente? Isso aqui ó. Vou te falar o que é, gente. Pega lá no guarda-roupa. Isso. E passa no caminho, ó. Abre aqui. Passa no caninho, guarda-roupa assim. E serve como uma sapateira. Olha a sapateira, gente. É isso aí. Tá vendo? E... Eu acho que é o último aqui, né, Rila? Deixa eu ver se tem. Ó. Esse é o dragão. Olha aqui. Que bonitinho, gente. Olha. É o que bicho é esse? É um dragão mesmo. Um dragão? Um dragão. E aqui, é... São duas prateleiras. Vou pegar aqui, ó. Elas estão tão molhadas. Vou deixar assim pra ver se elas escorrem aqui um pouquinho. Ó. É uma que eu tenho até no nosso banho grande, né, Rila? Dessa aqui. Nossa bonitinha. Minha bolsinha. E aqui, esse canto aqui. Que é muito importante aqui. Ó. Eu não sei o que é isso. Se alguém tiver aí. Deixa aí nos comentários. Se é daqui de Portugal. E sabe o que é isso. Provavelmente. É assim que o outro. Mas. Eu não sei porque que serve. Então, se tiver alguém aí. Que eu saiba. Me dizer. O que é isso aqui. Me diz. Tá? Não sei se é uma forma de alguma coisa. Aí vocês me falam o que que é. Tá bem? E essa caixinha aqui. Né? Tá bem. Que serve pra carregar alguma coisa. Só que essa caixinha eu vou ver se eu aproveito e coloco lá na garagem pra guardar algumas coisas. Então, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma patada aqui. Adriana. Acho que eu gosto de muita coisa. A maioria das coisas aqui vão ser tudo do lado. A única coisa que eu vou retirar aqui. Essas plantinhas. Eu acho que eu vou dar pra minha mãe. Pra botar lá. Na plantinha dela. E. Vou testar. Ver se esse aparelho tá funcionando. E o outro aparelho lá também. É só isso. É. 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 Tem que testar isso aqui. Então, vocês querem aí. Fazendo teste disso aqui. Vocês deixem bastante like aí. Se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão.